Depende do teu monitor também, é pixelado demais, 800, 600 é pixelada mesmo, é com os borda preta E tem filtro também na live, esse caralho, tá ligado? Marvão! 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 Vamos! Fire in the hall! Fire in the hall! Não, cara costa, eu to shotando. Eu faço o live nos dois ao mesmo tempo. Aqui, o marco de verão é bonito? Não sei o que o marco é essa. Nunca imaginei ser contratada pelo Global Risk. Smoking, fogo! Granada! Fire in the hall! Fire in the hall! Mãe, só falhou! Ei, sai! O Globo, o risco é... Ah, cara, eu deixei esse cara com um de vida e estão morrendo, vai se foder também. O Globo, o risco venceu essa batalha. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Granada! Fire in the hole! Roger that! Muito bom! Acesse o risco! Dois trouxas! Fire in the hole! Muitos trouxas! O Globo, o risco e venceu... Granada! Fire in the hole! Black bomb! Black bomb! Black bomb! Black bomb! Fire in the hole! Enemies spotted! Dois trouxas! Flash! Fire in the hole! Granada! Fire in the hole! Fire in the hole! Smoking fire! Fire in the hole! Black bomb! Oh, gross! Gross! Flash bomb! Black bomb! aqui ó meu deus corredor não é chique Fica viva Fala menos entendi mané tem dia Fumaça Fala Fala menos entendi mané tem dia Fala menos entendi mané tem dia a moral gente olha a cara vai se foder trato na moral esses caras estão forçando nessa já velho eu tô chutando cara tô chutando eu tô chutando demais cara que pariu velho olha a decisão de que esses moleque não consegue ganhar cara eu não aguento mais gente eu não aguento mais mais ela gente caralho só porta pior que ouro cara E aí E aí E aí E aí E aí não vai se foder cara vai se foder na moral velho o da arranque é isso cara E aí 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 Filho da puta vai ficar de meira fechada ainda cara cara o jogo empatou velho uma Marala mano eu tô chutando já na moral mano eu tô chutando já e aí E aí E aí e aí Ai, puta que pariu, arranque que eu perco, meu deus. Salve de game, meu. O cara não atira, cara. O cara não atira. Esse filho de uma égua. Caralho, mano. O tom de moleque ruim é esse, cara? Tchau, tchau.